Eu imagino que queira dizer obrigado. Obrigado? De nada! Não, peraí, eu não tava... Eu não vim... Eu quis te pensar aqui... Ok, ok. Vou te explicar, já saquei. Minha magnitude pode constranger. Você tá chocada, eu sei. É adorável. Os humanos nunca vão surpreender. Vem com papai, come. Pode botar pressa ou mal e pode crer. Alguém como eu jamais nasceu. Tá olhando para o semi-deus. Vou te dizer então de nada. Pelo mar, o sol, o ar. Eu arrasei, eu descei de nada. Sou só o semi-cara do ideal. Quem me levantou do céu sem suar? Você tinha essa altura atada. Quando esfriou, quem trouxe o fogo e resumbrou? O cara é um show? Oh! Fisguei o sol no pochão. De nada. E agora a gente tem verão. O vento eu tomei como eu quis. De nada. O povo velho já fez. Só falta eu dizer então de nada. Pelas ilhas do mar que eu erri. E eu arrasei, eu descei de nada. Ha! Eu sei que sou demais, pode aplaudir. De nada. De nada. Mas não tem nada a ver. Não, não vou gastar o meu fôlego pra te explicar tudo quanto é fenômeno. O mar, a mata, o chão, a força ao Maui chamando atenção. Manda uma enguia bem fundo no chão. Broca coqueira, olha o corpo na mão. Maui disse, como é que tem que ser? As minhas férias ninguém deve interromper. E essa obra de arte aqui? São as lutas que um dia eu venci. Eu sou o tal, sempre estou no comando. Olha só pro mini-mai, ele tá se abateando. Rei! Já te falei, sou o rei de nada. Fiz um, me foi só um favor. E eu arrasei, eu descei de nada. Mas foi na minha hora e eu já vou. Pode dizer, meu bem, de nada. Pelo barco que emprestou. E eu vou além, além de nada. Sou Maui, mas não sei com nada. De nada, de nada. Obrigado! Ei!